Boas noites, senhorinha. Dar-me a honra desta contradança. Oh, é você! Sim, há quanto tempo, fui no salão do Centro Recreativo São Felipiano e nós bailávamos aquela guarânia do Lindomar Castilho e você, sussurrando no meu ouvido, me contou emocionada que iria prender acordeon. Ah, você era uma menina moça, como diria o poeta, entre aberto botão e entre fechada rosa, ou não. Ah, você é tão elegante, com a daia nos cabelos, barra abaixo, você não mudou nada. Faz vinte anos, vinte anos, o quê? Vinte anos e ainda não fez nada? Então você é como Corinthians. Garota supimpa, aperta minha mão, assim, a mão, eu disse a mão, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, esquerda, direita, direita, esquerda, 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 mão do relógio. Aquela manhã primaveril, e pra rimar o céu cordianil, o convescote do banco, aquele piquenique maravilhoso, se não fossem aquelas malditas formigas. Você saiu correndo pelos campos, e eu atrás, e você corria, e eu corria, e você corria. Foram doze quilômetros até sua casa, aquele lindo sobrado ao lado da chaminé da fábrica. Sua senhora mãe ficou tão contente quando me viu, que até o pinguim caiu da geladeira. Quando estamos juntinhos, eu sinto que algo me sufoca, tira-me o ar, prende-me a respiração. É asma. Ai, 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 não sabe o que eu estou sentindo, ai, por favor, tira logo o seu pé de cima do meu. Bailemos, meu bem, bailemos, como bailávamos ao som suave da música internecedora, Babalu. Dentro de meu âmago, sinto uma estranha sensação, não, é aqui no estômago. Quer sair? Não sai. Quer fugir? Não pode. Serão gases? Bailemos, meu bem, bailemos. Um, dois, um, dois. Esquerda, direita, direita. Direita, pé com palha, pé com palha, pé sem palha, pé com palha, pé sem palha, pé sem palha, pé sem palha. I love you, Gishu. I love you. Em homenagem à beleza, ao charme e ao sexy do homem brasileiro. Já que nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. Everybody! Já que a nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. Fala sempre de mulher, sabe só de futebol, muita chuva e pouco sol, no que realmente quer. Carioca exclusivista, com o futuro meio incerto. O seu sonho é ser paulista, que é um baiano que deu certo. Já que nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. Minhas coleguinhas de trabalho! Já que a nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. Usa roupa feminina, peruca, brinco e colar, andrógina é coisa fina, na música popular. Fala só de tempo e espaço, que vai, que segue, que tenta. Mas seguindo neste passo, pouco anda e muito senta. Já que nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. As virgens! Já que a nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. Em casa ou mesmo na rua, faz questão de ser machão. Controla a mulher que é sua, nada o outro põe a mão. Este porco chauvinista, se preocupa onde ela vai. Ué! Ela então vai pro dentista, um dentista que ela atrai. Já que nossa mulher é a primeira pra valer, O homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. Vai, Benito! Já que a nossa mulher é a primeira pra valer, o homem brasileiro, meu bem, é o último a saber. He, he, he.